Como citar filmes na redação do Enem? Oi, meus alunos da Redação Online, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal, nosso canal aqui de redação, língua portuguesa, que vai sempre te ajudar a tirar nota máxima na sua redação e nas suas provas de vestibulares. Eu sou professora Chay, professora de português e redação especialista em redação. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar com a ideia de citar filmes, séries, livros na redação do Enem. Bem, já aproveita que você tá aqui, deixa seu like, inscreve no canal, ativa as notificações, porque sempre tem um vídeo novo, um vídeo legal e a gente tá aí percorrendo juntos essa nota mil que vai vir na sua redação. Pra gente trocar uma ideia em relação, então, a como citar filmes, séries, livros na redação do Enem, eu quero que você entenda que é muito importante as citações no Enem. Seja uma citação direta de um pensamento, seja um contexto histórico, seja um filme, uma série, um livro, porque tudo isso faz com que o corretor entenda que você tem conhecimento de mundo. A tal matéria que não existe, né, que é a matéria do conhecimento de mundo. Tem aluno que ainda fala, né, Chay, mas quando que a gente vai começar a estudar isso daí? Isso daí o quê? Conhecimento de mundo. Isso você começou desde que você nasceu, você começou a conhecer o mundo, então você estuda o mundo. Pra redação, isso conta ponto porque você entende, contextualiza o que está acontecendo e demonstra que você faz essas alusões, né, relacionar. Lembra que o Enem pede pra você interpretar, relacionar. Então é esse relacionamento que acontece. Quando eu trago um filme, um livro ou uma série, eu tenho que lembrar que eu não estou fazendo um comparativo com a vida real. Eu estou analisando contextos hipotéticos, né? Então são contextos que dão hipóteses em relação ao tema que caiu na redação do Enem. Nós podemos dizer que ao citar um filme, nós fazemos uma analogia porque nós fazemos apenas uma comparação. Então nós comparamos a realidade, que é o tema da redação, com uma analogia a uma ficção. Sempre é isso. E é sempre bom lembrar porque tem gente que gosta de citar, tem repertório pra citar, mas não sabe exatamente como citar. Então é bem importante que você tenha contextualizado o que é uma analogia e você precisa comparar a ação de um personagem fictício. Você precisa comparar o contexto fictício, o local fictício, tá? Lembra que seja série, seja filme ou seja um livro, sempre vai ser num contexto de ficção. Então vai ser sempre uma analogia com o tema. É muito importante que você tenha isso na sua cabeça porque isso faz a maior diferença em relação a essa citação. Diferente de quando você vai citar algo que realmente aconteceu. Ah, você vai citar a ditadura militar. Ok, então não é uma hipótese, é uma realidade, tá? Você de fato vai citar algo que aconteceu na história do Brasil. Na citação do filme, você vai fazer uma comparação do problema. Porque lembra, né? A arte imita a vida, a vida imita a arte. Tá? Então são só comparações. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma redação que eu peguei, que é do Lucas Felp, inclusive. E que ele vai trazer o livro em 1984. E aí eu vou mostrar pra vocês numa redação que foi analisada nota mil. Não é muito difícil vocês acharem essa redação se vocês digitarem no Google. Redação nota mil Lucas Felp. Ela aparece. Então eu quero mostrar pra vocês como que isso acontece em uma redação que foi avaliada pela banca e foi nota mil. Vou colocar aqui na tela pra vocês parte da redação e vou ler junto. Vou colocar meus óculos, senão eu não consigo ler junto com vocês. Então vamos lá. A gente vai dizer assim, que no livro 1984 de George Orwell, em um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. A narrativa foca na trajetória de Werston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e informar a população através de tal ótica. Fora da ficção, fora da ficção, fora da ficção é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo contemporâneo do século XXI. É muito importante que você veja com esse contexto da redação do Lucas Felp que ele cita uma situação que acontece no livro. Poderia ser no livro, no filme ou na série e na sequência ele mostra sempre que é uma ficção e ele faz uma comparação com a ficção. Ele diz, não diferente da ficção, comparado a ficção. Então, nesse contexto ele vai mostrar que, ok, temos a realidade, nesse tema de redação era aquele que falava sobre o controle de dados, as informações. Então, ele cita em 1984, faz uma alusão ao livro, mostra o que tem no livro e diz que comparado à realidade atual da ficção, né? Sempre mostrar que existe a ficção, existe a realidade e é preciso que você faça uma comparação entre elas. Então, esse é o contexto geral que você tem que usar filmes, séries ou livros. Então, esse é o contexto geral que você tem que usar filmes, séries ou livros. Você tem que fazer uma comparação da ficção com o mundo real. Meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do Redação Online. Tô sempre juntinho com vocês, cheia de dicas. Não esqueçam que nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, também sempre tem muita dica no nosso blog. Fique aqui com a gente que a sua redação só vai ser nota mil. Beijo e até o próximo vídeo.